Olá, minha gente! Passando por aqui pra fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Ai, não gosto de ficar entrando em detalhes no vídeo, discutindo assuntinho, não tenho. Tenho preguiça dessas coisas, mas beleza, vou fazer porque os meus seguidores estão pedindo pra eu falar, meu telefone toca sem parar, minhas redes sociais viraram de ponta cabeça hoje por causa de uma entrevista que o Cajuru deu. Muito bem. Jorge Cajuru está sendo o Jorge Cajuru. Quem conhece sabe, ele é bocudo, ele fala mesmo, já perdeu emprego por causa disso, já perdeu amigo por causa disso e não aprende. Continua falando de mim, dos outros, enfim. Esse é o Jorge Cajuru. Vamos lá, quero só esclarecer alguns fatos. Primeiro, minha mãe nunca participou desse game, gente. Minha mãe nunca ganhou esse dinheiro e ele fez uma confusão danada com essa história. Segundo, Silvio Santos sempre me tratou com muito respeito, com muito carinho, com muito respeito. Sempre foi um baita profissional comigo. Foram quatro anos de SBT e ainda continuo sendo, ele continua sendo meu patrão. Eu tenho lá os meus produtos com a Jequiti. Sou fã, como você também é. Muito bem. Terceiro ponto. Nunca namorei Jorge Cajuru, gente. Sempre foi meu amigo, ponto, acabou. Beleza? É isso. Se fosse qualquer outra pessoa, eu ia pegar o telefone e arrumar uma encrenca. Mas como é Jorge Cajuru? Deixa pra lá. Meu beijo. É isso.